Márcia Fernandes já está aqui com a gente para dar dicas importantes para você realmente se limpar de tudo de ruim que aconteceu em 2010 para começar em 2011. Com o pé direito, Márcia, a gente pode falar assim? Bom dia. Bom dia, Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia Fernandes. Bom dia. Pés ruins. Eu nem peço. Todos, o pé, a cabeça. Tá cheio dos amuletos, isso aí já faz parte do cardápio de hoje, né? Lógico, eu adoro, né? Nossa Senhora, o amarelo que precisa usar, eu vim por isso. Eu vim com isso por conta disso. É importante simbologia, a simbologia real. Então é o seguinte, esse ano, já que a gente não pode demorar tanto, quem manda é Mercúrio, que é Hermes. Hermes é um... Em 2011, você disse. Em 2011, já. Então, vai ser tudo veloz, como eu já disse aqui, tudo vai ser corrido. Comunicação, você está na França, sabe? Essa coisa da comunicação vai acontecer muito mais. Porém, muita gente vai querer roubar a gente. Roubar? Roubar, ladrão, pim, pum, vou levar o nosso celularzinho básico. Então, assim, eu trouxe, antes de falar de... A gente vai falar sobre o banho holístico. O banho holístico, mas eu tenho aqui um... Eu gostaria também de deixar pra vocês. Faça em casa. Isso aqui evita... Não tem religião, gente. Simbologia é algo muito antigo. É muito importante isso, Dani. Esse aqui eu já vou dar pra vocês. A gente põe no carro, por dentro. São nove círculos. Você faz nove círculos. Isso fecha qualquer assalto que você possa ter. Você coloca na sua carteira. Não é fácil. Pelo amor de Deus. Esse você tira e... Ele tem aquele plastiquinho pro carro. Então, uma das coisas... É isso. Porque é o ano de ladrão, ano que vem. Então, eu já trouxe pra vocês. Porque é importante. Todo mundo pode fazer em casa. Vai ter no seu carro. Vai ter na porta da sua casa. Não se esqueça que a simbologia, quando é séria, ela é realmente... Ela é realmente real. Bom, banho. É isso aí. Porque sem querer acelerar você, já acelerando. Eu já tô acelerada, né? Porque tem várias coisas aí. Eu já acelerei. Tá. O banho pra você tirar zicas. Primeiro sal grosso. E a gelucubaca. A maior delas é inveja. A maior delas é... Por exemplo, o pessoal querendo ser você. Aquela coisa toda que a gente já falou o ano todo aqui. A inveja corrói o corpo, né? Corrói. O corpo alto. É uma ferrugem. Vocês sabiam? Fica igual uma ferrugem o lado esquerdo da pessoa. E a pessoa olha e quer mais, e quer mais, e quer mais. E ela vai te sugando. Então, é assim. Gente, banho. Manjericão. Primeiro sal grosso. Primeiro vamos limpar. Pimba. Você não tem banheira, paciência, né? Eu preciso de uma banheira. Pra fazer o real. O banho da virada. Ou então pega num balde, faz um escalda-pés, mas é assim. Água, sal e bicarbonato. Pega bicarbonato, vende de qualquer farmácia. Você pega um punhado de bicarbonato, um punhado de sal grosso. Põe o seu marido numa banheira. Deixa ele meia hora ali. E você também. Ou, infelizmente, se você não tiver banheira, até aqui, ó, gente. E fica lá uns 15 minutos. Então, é bicarbonato e sal. Na medida, igual. Tem que ser meio a meio certinho, tá? Isso vai... O que vai acontecer? Vai limpar o seu corpo. Limpou teu corpo? Tá bom. Vamos agora energizar o seu corpo. Não pode lavar a cabeça. Não. Só do pescoço pra baixo. Uma banheira básica, maravilhosa. Ou então baldes de água assim. Depois, pra limpar, limpar. A virada do ano é realmente manjericão, manjericão, manjericão. E boldo, que tá aqui atrás. Esses dois você pode realmente misturar, macerar. Não se cozinha, não se cozinha erva. Macera, 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 macera. E você macera assim, ó. Na água. Ai, que dane. Você sabe que eu adoro boldo. Tem gente que acha, mas eu adoro tomar... O chá de boldo? O chá de boldo. Você faz, sabe o que você faz? Maçar e tomar amargo. Você toma que nem... Maravilhoso. Tomar suco de uva. E ele... Tá certo. Jura? Faz muito bem. Então, manjericão e boldo. Macera, 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 macera. Essa, ó. E você vai jogar... Esse sim. Pode ser do pescoço pra baixo. Ah, tá. Então, primeiro energiza. Depois, limpa. Primeiro limpa, depois energiza. São essas fitas amarelas que você trouxe. Pois é. Eu trouxe uma dica pra você que quer mudar o ano aí. Dani, dá tua linda mão que eu já vi tudo quanto é lugar. Tá sempre linda. Eu quero que você venha mais perto. Eu já mais perto linda de você. Você pegou o círculo? Peguei. Tá aqui, ó. Tá. Guarda pro seu carro, pro seu avião, pro seu... Tudo pra você. Ué, tem que falar assim, né? Se não tem, terá. Ó. Esse é dela. Esse meu você já deu. Tô assim. Então. Obrigada. Você que tem em casa, as cores que você vai usar. Tá aqui, os amarelos. Também. Ah, é? É. Ah, eu gosto de usar branco. Tá bom, mas foi uma fitinha amarela amarrada nela. Ah, é? Aqui do lado, sabe? Se lembrar, né? Você vai lembrar. Aí, Marcia, não tem muita paciência com essas coisas. Mas é bacana, vai. Olha, o branco, você pega daqui do pulso, pro povo ver. E você é médio com o seu até o dedo. Até o dedo. Olha que dedão que eu tenho. Ó, cortou. Então. O tamanho da mão. O tamanho da mão. É dela. O que que eu faço? Amarelo. Eu já vou te falar. Ah, tá. As cores que vão ver. Aí você vai me dar essa fitinha aqui. Aí você vai ter a simpatia que o mundo inteiro, o mundo inteiro tava esperando, viu? O primeiro local que eu falo é aqui na RedeTV, aliás, né? Eu adoro tá aqui. Olha, gente. Amarelo. Do tamanho da sua mão. Você quer... A saúde é o branco. Amarelo é fartura, é dinheiro que era. É tua. É legal, corta. Corta. Posso cortar o dedo, né? Aqui. Vai, manda. Bem certinho. Vai. Eu trouxe algumas coisinhas fáceis. Ó, mano. Agora, pra tirar inveja. Vai juntando todas as fitas, né, Márcia? Vai juntando. São as cores do ano. Ó. Dá a sua dedinha. Ó. Inveja, mal olhado, gente ruim, gente... Aqui, ó. Gente que queira... Assim. Tô mal. Pronto. Tá. E a laranja? Só isso. A laranja eu trouxe pra mais dinheiro. Eu acho legal. Mas se a pessoa em casa não achar laranja... Ô, Márcia, como chama essa pedra mesmo? Que você me deu uma e eu... É linda, né? A pedra do ano. Calcita. Calcita. É pra você pôr uma. Olha, olha. Você coloca ela na tua casa. Me deu uma maior ainda. Maravilhosa. Outra coisa rápida, né? Oi, gente. Pega um copo, olha. Eu fiz rápido. Vamos com calma. Marcia, você falou das fitas. O que que eu faço com essas fitas? É, vamos com calma mesmo. Já mudei. Calma. Ela me perguntou da pedra. Vamos com a fita primeiro. Então, agora você dá um nó. Por partes. Você vai dar um nó nela pensando que você quer da vida. Vai. Agora eu dou um nó? É tua. Dá um nozinho pra pôr na carteira. Vocês estão em casa... Um só nó? Só um dó. Pensando naquilo que você quer pra 2011. O que você quer pra 2011? Tudo. Saúde. Aí, aí, né? Isso. Na, 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 na. Cortar o mal e que venha só a prosperidade. Isso. Dá mais um. Forte. Ai. É o ano dois, portanto, dois nozinhos. Mais um. Nós estamos entrando no ano dois. 2011, a cabala dois. Então, é um ano de muito dinheiro, muito trabalho, trabalho, trabalho. E aparecer demais internet, computação, computador, essas coisas. Marcia, e daí faz o que com essa? Ah, isso aqui é o máximo. Ano passado eu fiz isso aqui aqui. Agora ela vai guardar na carteira dela. Ah, tá. É a fitinha do 2011 dela. Ela é a boa sorte dela. Não é facinho, Dani? E se quiser colocar o laranja, pode pôr também. Se quiser colocar o laranja, você tem, sabe? Porque eu gosto. Se você tem na sua casa, coloque. Mas o importante é a amarela, a branca e a vermelha. Com a cabala dois, porque é o ano, é o ano dois de mercúrio. E aqui, gente. Tamanho seu. Vai daqui até esse teu dedo maior. Aí sabe o que acontece? É você, é seu, seus pedidos. O ano que vem, você ou joga no mar. Isso, guarda. Guarda que é bom. É bom. Importante. Tá? Muito dinheiro. Agora, o que é aquela canela ali? Gente, que canela? Nunca vi canela tão grande. Eu acho que você gosta, né? Você tem o sol, né? Gente, é, eu tenho o sol. É, ela simboliza o sol. Pode ficar pra você. Nossa, que coisa mais linda, gente. Canela é muito dinheiro no bolso. E aqui, ó, trigo, tá vendo? Trigo é comida. Pra não faltar o sol na nossa vida, é comida. Então, você faz, você que tá em casa, compra uns pedacinhos de canela, enrola e põe uma fatiazinha de laranja. Pronto, não tá bonitinho? Você tá gostando de deixar na gaveta. Então, um churro assim na canela. E deixa em casa, Márcia? Deixa em casa. Vai trocando? Não, deixa em casa. Isso é maravilhoso. É pra dinheiro. E simboliza o sol. É quente, por isso que eu gosto. A canela tem o sol. Tem o sol, né? Ela simboliza o sol no nosso planeta. Márcia, e aquele vidro? Posso, ó. Gente, aqui por acaso eu fiz uma vela, eu que fiz com gel, mas você pega em casa um copo. Ah, é uma vela. É uma vela, tem gel, olha. Que linda, Márcia. Você que fez? É, eu que fiz. Isso é canjica? Canjica, lentilha, feijão preto, deixa eu por lá. Ervilha tem também. Feijão branco. Tem tudo que você imaginar. Milho. Isso aqui é pistache? Pistache é milho, arroz, tudo que você quiser, de grão. Não faltar o grão, nossa, comida de cada dia. Então sabe o que você faz? Copia isso. Eu pus vela, né? Eu pus gel. E pus aqui uma fitinha contra a inveja, você viu isso aqui? Ah, é pimentinha. Pra ninguém cortar a nossa inveja. Mas assim, é tão fácil. Põe embaixo o milho, que é o mais forte. Milho. Depois você põe feijão branco, feijão preto. E vai pondo, camadas. Quiser colocar a vela, coloca. Se não, deixa assim bonitinho. Se colocar a vela, deve acender? Deve acender. Pode acender. E depois você vai queimando isso? Não, para por aqui. É muito bacana. Ah, é? É, muito legal. Eu acho que é uma dica importante. Aquele vidro, Márcia, que tá fora aqui, ó. Qual? Isso aqui. Ai, ai. Eu também fiz, eu quero presentear vocês aqui. Adivinha o que tem dentro? Ouro. Linda. É uma maravilhosa. Tem lá, eu te dou outra. É ouro pra pôr a meia. É ouro? Ouro. Ouro dezoito. Não é nem quatorze, senhor. E um que morde? É linda, é uma vela com ouro pra você ter na tua casa. Nossa, que bonita, né? Não é linda? Simboliza o ouro na fatura. Você não dá nem coragem de acender. É, ninguém deixa na sua casa. É importante. Ai, que linda, bastante coisa com ouro. O mais importante é saber que as 22 horas e 20, atenção, 22 horas e 23 minutos, olha lá, Dani, a lua, linda, né, Dani? A lua entra em? A lua míngua. Míngua. Então, tudo que é coisa ruim, eu lembro que você falou. Você lembra? Quando ela é lua minguante, tudo que é coisa ruim, vai minguar, você joga. Mas você sabe que dia é esse que ela mingua? Dia 24 da virada. Então, ó, põe o relógio pra despertar. A gente tá se trocando, tomando banho pra ceia, não é? 22 horas e 22 minutos, eu tava lá comendo já lentilha, né? A virada, eu jogando arroz pra cima, enfim. 10 horas e 23 minutos, você pega um papel, papelzinho qualquer. Eu quero que mingue, eu vou pôr minha gordura. Minha gordura. Você vai pôr que mingue, tudo que você quer minguar. Gente invejosa, que mingue teu ódio, que mingue teu ego, né? Porque não adianta nada passar o ano todo aqui com vocês, a gente falando de alegria. Então, chega lá uma encrenca dentro de casa, todo mundo se abraça no Natal e depois continua a encrenca. Pelo amor de Deus, então, que a inveja, que o ódio, que o meu desconforto, né? Tem uma frase muito legal que eu quero desejar pra todos, né? Que eu tô correndo. Rico não é aquele que tem muito, é aquele que precisa de pouco. Pensa nesse ano, eu acho... Nossa, nossa. Pois é, esse ano pra mim essa frase me calhou aqui, pegou meu coração. Rico não é aquele que tem muito. Rico é aquele que precisa de pouco. Você precisa do quê, meu filho? Você pega lá tua roupa decente, você pega tua casa, pra que 10 casas? Você só tem um corpo, pra que 20 chapéus tem uma cabeça? Vai de... A pessoa fica adquirindo bens. Tem que adquirir bens, mas tem que doar. Doar. Tem que ser feliz. Sempre doar, é verdade. Não, tô falando... É verdade. Agora eu vi você na França, sabe? É aquilo tão chique, tão limpo. Eu falei, gente, a gente pode estar onde quiser. Este ano vai ser isso. Eu me coloco onde eu estou. Qual é a sua sombra? Eu gostaria de outra pergunta pra virada do ano. Que sombra você tá deixando pra você? Que sombra de maldade? Que sombra de falta de amor? Que sombra de mágoa? Vai tudo embora. Vai tudo embora. Com essas fitinhas você já amarra e já pede pra ir embora tudo isso. Tudo a urucubaca, coisa ruim. Urucubaca, inveja a gente que... O lodo. Nós não queremos mais o lodo. Nem pro mundo, nem pra nós, pra ninguém. Então, é um ano muito corrido. Eu vou falar pra você esse ano que vem, se Deus quiser, né, gente? Vou falar assim... Ô, Dani, bom dia. Boa tarde. Oi, vou falar pra vocês dois. Olá, bom dia. Daí uma semana... Já tô em agosto. O ano que vem vai ser uma coisa, assim. Vai passar mais rápido ainda? Vai muito mais. Ninguém vai ver nada. Ninguém vai enxergar o tempo. Vocês vão estar no mundo todo. Escuta o que eu estou falando. A área de comunicação. Nossa, esse ano já passou, já? Eu lembro que eu comi... Você foi pra França, você já tava fazendo a moda e já tá aqui. Eu lembro exatamente, até a quantidade de comida que eu comi no Natal. E a gente já tá chegando no Natal, gente. De novo. Semana que vem. Ô, Márcia, vai passar mais rapidamente.